Eu preciso descobrir o que a Sharon guarda nesse cofre. Não, não abre, Luna! Eu mandei não abrir isso! Com certeza, esconde uma coisa sobre o passado dela nesse quarto e isso vai me ajudar a entender o que aconteceu. E as coisas com a Luna? Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu a convidei pra tomar um sorvete e passamos uma tarde muito legal. Meu plano era vender um dos quadros para pagar a vocês e o outro guardar no porta-malas do carro dos Valente para incriminá-los. Mas mudei de ideia. Vamos pôr os dois quadros no carro dos Valente. A chave do cofre tá comigo. Sabe por que aguardei? Porque se a Sharon, Victoria ou Vanessa, como queira se chamar a não pagar? O que nos deve? Vai ter que se esquecer desse cofre. O Amigos da Patinação publicou um anúncio de um casting. Procuram patinadores pra um filme. Eu sinto muito, mas não vou estar. Nos últimos dias andei pensando muito e preciso procurar outro lugar pra morar. Então, hoje à tarde vou embora da mansão. Quê?